Música Ela não gosta de mim Eu gosto dela com você Ela não gosta de mim, eu sei Eu gosto dela com você Mas eu não vivo sem ela Eu não, não, não Eu gosto para o triste A minha vida sem ela É uma grande novela Vida feliz Mas eu não vivo sem ela Não, não, não Ei, caralho! Ela é uma grande novela Vida feliz Mas eu não vivo sem ela